4 pessoas morreram este sábado num acidente de avião nos Alpes Suíços. As vítimas, duas nacionalidade suíça e outras duas austríaca, com idades compreendidas entre os 46 e os 66 anos, foram encontradas já sem vida a bordo de uma pequena aeronave a uma altitude de 3 mil metros. As autoridades, chamadas ao local por uma testemunha que vê um pequeno avião a cair e fume no local de embate, estão agora a investigar as circunstâncias do acidente. Também este sábado, mas na Alemanha Ocidental, três pessoas morreram e uma criança ficou ferida na sequência do despanho de um ultraleve contra o telhado de uma casa. Testemunhas dizem ter visto o pequeno avião a colidir contra um balão de ar quente antes de cair. A aeronave tinha capacidade para duas pessoas, mas as autoridades locais ainda não identificaram as vítimas e dizem não ser claro quantas pessoas iam a bordo. Tchau.